Tchau Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pegasus Gamer Extreme Trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu tô aqui no mapa de parkour com meu amigo... Brinks, tá falando? É meu amigo Marcos Fala aí Marcos Beleza! Vamo dormir aqui já pra salvar a checkpoint A checkpoint escambar, vambora Não, vem cá! Volta! Opa, pera aí! Ainda esqueci de uma coisa Aipa, aipa, aipa Aipa, aipa Pronto, deixei metade pra você aqui, beleza? Tá, o que que você tem a vender, meu amigo? Comprar filé Comprar filé Comprar filé E... Normal que é a... Ô, Eduardo, vim cá! Ô, Eduardo, vim cá! Ô, Eduardo, vem! Ô, oi! Ceia! Não, não é ceia, cara... É... É o seu sué! É o seu sué! Tem as minhas botinhas que eu perdi Obrigado! Obrigado! Ih, metade da comida! Não! Quase que eu caio... Vamos lá! Meu Deus do céu! Não! Dá um ar! É emprestado! Cada um usa uma hora Ai... Ai... Ah, merda! Ai, eu consegui! Uh! Ai, isso é pra um problema desse Ah! Eu não vou ir pra cima, cara! Tá, merda! Não, cara! Tem coisa pra pegar! Eu vou pro baixo... Vai pro cima! Dá tp, vai! Nossa, eu amarelo! Esse mapa de p... Ah, meu Deus do céu! Eu to caindo! Ô, galera! Eu queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando... O que vocês estão achando do mapa? Dos vídeos que tá saindo do canal? O que vocês estão achando e tal? Queria saber! Coloca aí no comentário! Ah! E uns jogos que eu posso jogar! E lembre-se! E... Eu tenho... Meu PC é fraco! Então... Só pra PC fraco! Entendeu? Porque... Meu... Meu PC daqui é a boss! Que vai rodar jogo de Xbox! Pode rodar qualquer jogo! Ai, não chegou! Tô jogando pelo notebook, tá? Então... Manda jogo leve! Que vocês queiram! MC! Ai! Nossa! Eu não tô apertando espaço aqui! Não tá pulando! Nossa! Peraí que eu paguei aqui! Paguei aqui em geral! Peraí! Tô de brincadeira! Lógico! Já jogou outros jogos de parkour! Eu sou melhor... Eu sou melhor... Parkureiro do mundo! Aquele bloco me... Me pediu! Oh, véi! Tem uma escada! Ali! Por quê? O que é isso na sua abelha? Onde? Me fala! Aqui, ó! Aí! De pedra! Gigante! Não, cara! Ali em cima tem item! Tem nada! Ah! Tem um logo! Spoiler! É que eu vi o cara jogando esse mapa! Mas... Eu só vi até essa parte! Eu falei! Não vou pegar uma espalha! Cara! A gente vai ficar aqui duas horas tentando! Ae! Só porque eu falei! Cagaço! Tá, legal! Muito bem! Nossa, véi! Só porque eu falei! Nossa! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Que eu tenho asas! Sai daqui! Ah! Você tem deporte também na hora do pulo! Mula! Peraí! 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 Pula! Minha barra de espaço tá com problema! Licença! Fica aí! Ai! Peraí! Sai! Tá, vai! Peraí! 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 Galera do céu! É só mal quitar! Sério, véi! Nossa! Cai! Nossa! Cai! Me dá mais leite! Me dá umas leite! Nossa! Cai! Me dá umas leite! Agora fiquei por favor! Me dá as carras! Bom dia! Ai! Consegui! Você tá gostando aí, véi! Ô véi! Você jogou lá embaixo! Véi! Eu nem tô aí! Pare de me bater! Eu peguei essas carnes de volta! Sou de raiva! Me dá! Me dá! Não! Enquanto eu não passo aquele pulo de novo! Aquela porcaria daquele pulo! Deixa eu passar que eu te dou! Passa você então! Passa que eu te dou! Passa que eu te dou! Eu tô no sol, só vai! É mais ou menos assim! Um, dois, três... Ah! Esparta! Consegui! Cagaço! Galera! Só pra vocês verem! Uma hora a gente passa! Uma hora a gente não passa! E a gente não passa! Minha barra de espaço tá me traumando, véi! Então como eu tava dizendo aqui, eu queria que vocês escrevesse aí que vocês estão achando o canal! Mostra o abraço! Cadê meus carninhos? Dali! Um, dois, três... Eu queria saber que vocês estão achando o canal... Sério que eu caí aqui, né? Sério! É... Eu queria saber que vocês estão achando o canal... Se... E mandem jogos aí pra mim, que se vocês querem que eu jogue... Tipo... Tem que ser leve, porque eu... Como eu disse... Tipo Cogama! Como eu disse, meu PC novo ainda não chegou, tá? Então... Ele não tem PC novo só... Cara, eu combinei com você! Fica um e vai outro! Entendeu? Se o outro conseguir passar, o outro já pode dar TP pro outro que caiu! Merda! Aí os dois caem e foi uma malha! Simples! Quatro, primeiro e depois o deslocamento! É isso aí! Pô, tô conseguindo passar mais fácil do que... Ver a menina, claro! Vai! Vamos lá, vai! Vai! Agora eu consigo! Vou dar sprint, galera! Ah, não! Não, ia dar mais sprint! Ah! Que cagaço! Dê sprint! Dê sprint! Tá pronto? Eu caí! Não, não, eu caí! Eu caí no último! Eu caí no último! Ai meu Deus, eu caí no último! 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 Você não tem noção! Vai! Nossa, você voou! Eu sou... Imortal! Ah! Não! 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 Você disse o quê? Não! Não! Consegui ver! Eu também! O que que tem aí? Peguei o mais importante! Ah! Viu que eu disse que... Não tinha nada que pôr ali! Para de bater! Pô! Eu vou ficar segurando barra de espaço! Essa parte é mortal! Farsan! Uhul! Eu sou Tarsan! Tá! Deixa eu ver o que que tem aqui! Tá! Tem glowstone! Grande coisa! Não serve pra comprar item, né? Tipo, item muito legal! Eu tô apostando que no final vai ter item de diamante! Sério? Eu tô apostando! Não sei o que que se tem! Cuidado que essa parte é troca! Que eu também já assisti! Você assistiu o vídeo inteiro? Não! Eu assisti até aqui! Que aí... Ai! Isso não me chamou! Ó! Chumê! Chumê! Ah! Merda! Galera do céu! Perfeito! Vamo lá! Ô! Que... Que... Trapa! Se a gente cai ali a gente fica com dois caras tudo de vida! Será? Se você me mata eu te mato! Como se você já tá morto? Quase. Agora me devolve a carne, vai. Quantas carnes você tinha? Ah, verdade, eu tinha sete, eu acho. Então eu tinha seis. Pode vir. Você tinha treze carnes. Quase que eu caio. Tá já. Não, não, não. Vou dormir, vou dormir. Bom, galera, também eu vou deixar o mapa na descrição do vídeo, tá? E o nosso Skype, claro. E o meu canal. Vamos dormir logo, velho, velho, velho. Agora olha o futuro enquanto viramos. Ah, tá, então vamos lá. Vambora, velho. Eu tô bugada, mas não dá pra perceber, não. Eu não gosto que você tem que se minimizar. Tá, vai, vamos. Ah, não, essa parte é chata, meu Deus. Você assistiu o vídeo todo, Luiz? Não, cara. Porque tem água, eu já sei que vai ser chata. Água não é legal. Sabe o que acontece com a tinta da água americana? Seu cascão. Hã? Seu cascão. Não, cara, você é bugada. Ah, tem lava em cima da gente, eu tô gostando. Tinha que eu tô lá. Marlin! Tá, o primeiro elemento é a lã azul. Acabei de ver, pronto, eu peguei. Agora eu vou contar coisas de ferro pra mim. Pra nós. Pra mim. Tô usando o que eu compro agora. Capacete, mais um capacete. Mais um tipo de capacete. Mais um tipo de capacete. Vai comprar até um set full. Vai dar set full, hein? Vai dar set full. Ah, meu Deus. Fica só... Vem daí, meu negócio, vai. Pra você só faltou as botinhas, que eu não tive dinheiro. Eu tenho dinheiro. Tá, toma mais três aí, então. Não, eu tenho três aqui. Tô de duas. Galera, essa parte é mortal. Ninguém gosta desta parte. Velho, tem posição de velocidade aqui. Ah, vá. Tem posição de resistência a fogo. Verdade. Bom, posição de regeneração, nossa. Pera aí. Velho, guarda aqui o negócio. Chega aqui, chega aqui. Vamos... Guarda o quarto elemento aqui. Bom, galera. Eu acho que a gente vai terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, acionem os favoritos. Isso ajuda bastante no nosso canal. Se inscrevam. E dê um gostei, né? E muito obrigada pra quem assistiu, né? Então, falou. Falou.